E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, Vida no Campo, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo Desde já pessoal, vocês deixem o like, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo, né? Como vocês tão vendo no título do vídeo aí, nós vai ver se nossos animais comem sabugo de milho Sem colocar farelo, beleza? Vocês acham o que? Comenta aí E eu sei que muita gente vai achar que a ração não é nutritiva para os animais Mas aqui a gente tem que usar o que tem, beleza? A gente tem sabugo, a gente vai usar o sabugo de milho A gente tem maniva, a gente usa a maniva A gente tem capim, a gente usa o capim A gente tem silagem, a gente usa a silagem E quando tem palma, a gente usa a palma, beleza? Hoje a gente vai tá testando o sabugo de milho E se comer, isso aí é uma prova que você leva um animal Sai daqui do criatóriozinho aqui da gente, do criatório Fabrício Mendes, Vida no Campo Você vai levar um animal pra sua casa sem frescura nenhuma de comer no coxo Porque muitas das vezes não é todo animal que come no coxo, não, beleza? Então aqui a gente vai tá mostrando pra vocês se vai comer o sabugo de milho Então vou virar a câmera e mostrar pra vocês, beleza? Vamos embora Pronto galera, como prometido, né? Que vocês viram aí eu falando A gente agora vai ver se os nossos animais comem sabugo de milho sem farela Vamos ver, vamos fazer o teste Se eles comem sabugo de milho sem farela Olha Olha só Será que você é todos? Que vai comer? Olha Olha pessoal, essa ovelhinha aqui, depois eu vou falar a história dela pra vocês Beleza? A história dessa ovelha aí Depois eu vou falar num vídeo aqui o que aconteceu com essa ovelha Né? E muitos não sabem aí o sofrimento do criador Né? Depois eu vou falar E graças a Deus Ela tá aqui Beleza? Mais uma Sabugo de milho Vamos ver se Vai ser todos os animais Que vai comer Sabugo de milho Olha 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 só Pegando de boca cheia pessoal Olha, o bom era que tivesse um salzinho mineral, né? Era em cima Mas eu não botei Foi só pra fazer o teste Mas amanhã quando eu for colocar Aí Olha ela lá Essa ovelha é um milagre Era pro nome dela ser Milagre Depois eu vou contar a história dela aí pra vocês Dessa ovelha Né? Quem não Não acompanha o nosso canal desde o início Sabe aí é onde a gente foi buscar ela Né? E Tem até alguns vídeos aí eu falando um pouco do que aconteceu com ela Mas depois eu vou estar Falando em mais detalhes Né? Vamos ver aqui se Rio Preto Moreno vai aprovar também Olha Nunca vi uma ração tão boa Para os bichos comer Estão comendo melhor do que comendo farelo Olha Vamos ver roxinho e roxedo Deixa eu pegar ali mais Rapaz Nunca pensei que esses bichos Iam gostar tanto do sabor Estão comendo melhor do que comendo farelo Estão comendo melhor do que comendo farelo Eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando a vocês A idade de roxinho e roxedo Se a gente já aposenta eles Ou se a gente trabalha mais um pouco com eles no carro Vocês vão decidir isso aí Beleza? Aqui nossos coelhinhos também Para vocês verem que aqui é tudo na alimentação Vamos ver Do primeiro a último Fechinho de capim Ração no curso A água está lá atrás Coelhinho mini Vocês vão ver aqui Do primeiro a último O que não tiver ração É porque já comei Olha Ainda tem um pouco Fechinho de capim Água Capim Bonita essa coelha Eu gosto demais dessa coelha Essa daqui já comeu Porque eu sempre boto mais pouco para ela Porque ela fica derramando Ela boto mais pouco E deixo o restante aqui Porque toda vez que eu venho Eu vou completando um pouco para ela Esse restante eu já boto em 9 horas da noite Que ela derrama Né? Uma capim ali A água lá no final E os coelhinhos ali Já estão abrindo o olho Olha Comendo a raçãozinha Eu já falei Do primeiro a outro Olha Aí eu tenho um restinho de ração Capim aqui A água Lá no final Isso é bonito Onde eu coloquei os coelhos Olha Os coelhos já estão aqui Perto das coelhas Olha Aqui é o coelho branco Esse daqui é o coelho que veio lá de São João Junto com as coelhas primeiras Que a gente comprou E eu estou pensando em colocar As codornas aqui Pessoal Vocês acham que E o sabugo foi aprovado pelos bichos Aprovado Aprovado Gostaram demais do sabugo Graças a Deus E esse é o nosso vídeo de hoje pessoal Beleza? Graças a Deus Os animais Aprovaram aí o sabugo Olha Os animais tudo Comendo no coelho Vai Chega Chega Vai Chega Caralho Tudo com medo de sabugo Graças a Deus Gostaram Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Valeu Com Deus E até o próximo vídeo